e aí meu gente beleza com vocês aqui quem fala evocando o som tá ok e hoje aqui eu to aqui com a caixa mp3000 bt é uma caixa da fran muita gente que tem som ai ou ingleses usa muito ela principalmente em ingleses aqui na minha região usa muito ela e as vezes geralmente o que dá mais problema nela é a placa usb ela fica sem o pendrive sem bluetooth e as vezes fica só na rádio então isso aí geralmente a gente não conserta né quando dá esse tipo de defeito aí a gente repõe a placa porém algumas vezes quase sempre tem que adaptar outra por causa que a original sai muito caro e é é difícil de ter elas elas originais né então a gente vai e põe outro outro modelo né é eu estou aqui com um aqui que eu estou botando que essa aqui ela é nova né eu tô é colocando aqui claro que a gente tem que adaptar ela que essa é antiga né é a gente tem que adaptar as ligações é mas o essencial aí é ver a voltagem dela certo tem umas que são cinco volts tem outros que são 12 ok então aqui é o que deu o defeito aqui geralmente o que acontece foi na parte da fonte essa aqui é a fonte certo e ela manda aí cinco volts e pra placa que é esse aqui aqui sai os cinco volts isso que é um regulador de cinco volts certo ele recebe os 12 e transforma aí para cinco volts 12 ou mais né no caso então que deu era efeito foi ele que queimou certo regulador e passou mais de cinco volts aí para aí para a placa e queimou certo essa aqui é a fonte né que é que é muito grande é ela que tá mandando 24 volts aqui pra é pra placa certo e o regulador ele tira os 24 né ele recebe os 24 e só manda os 5 aí pra placa tá pronto aí tá é como vocês podem ver aí ó tem muitos fios aqui mas pra você trocar a placa não precisei desse rol de fio certo somente dois certo que é o mais ou menos e o resto que é o dos áudio ok é toda vez que você for repor e repor a placa confira como é que está a voltagem lá da placa é da placa principal certo porque às vezes você põe outra nova só que vai acabar queimando de novo porque você não fez reparo então confira se ela é 5 ou ela é 12 volts ok então gente um abraço aí pra vocês aí ok e se há alguma dúvida aí comentário ok pessoal valeu pessoal até o próximo vídeo valeu valeu e aí e aí